E o Ministério da Agricultura mandou recolher 10 marcas de azeites para fiscalização. A medida cautelar está respaldada no Decreto 11.130. A ação faz parte do desdobramento da Operação Getsemani. As marcas que devem ser retiradas de circulação por comerciantes, varejistas e atacadistas são as seguintes. Eu vou listar aqui para você, consumidor, ter consciência, porque foi identificado um esquema ilícito de importação e adulteração destes produtos, junto com a distribuição. Terra de Óbidos, Serra Morena, de Alcântara, Vicenzo, Azê Azeite, Almazara, Escarpas das Oliveiras, Dom Alejandro, Mezano e Uberaba. Após o recolhimento, os fornecedores devem comunicar ao Ministério da Agricultura, pelo Fala BR, para que seja realizada a devida ação fiscal para a correta destinação dos produtos. Já os consumidores que adquiriram unidades de azeite fraudado, o governo orienta que ou o consumidor solicite a substituição ou então deixe de consumir esses produtos. Além disso, é necessário comunicar ao Ministério da Agricultura o estabelecimento e o endereço onde ele foi adquirido. Você pode utilizar o canal do Fala BR para fazer essa comunicação.